Ó, eu acabei de fazer essa daqui, ó, essas quatro primeiras, tá vendo? Tá vendo onde é que o aumento vai ficar, ó? É de um leque ao outro leque, isso aqui tudo é aumento, tá vendo? Aí, a próxima carreira, a gente vai colocar cinco pontos aqui, sempre no último ponto, a gente vai colocar um ponto a mais, que é o aumento da gente, tá? E aí, vai aumentando, ó. E fica lindo, né, gente? E é bem simples de fazer. Vamos continuar. Eu parei pra mostrar só pra vocês entenderem o que eu tô fazendo. Aqui, onde eu coloquei esses quatro pontos, vai ser sempre o aumento, tá bom? Vamos lá. Agora aqui. Aqui, ó. Pra vocês verem. Essa aqui, ó. Ó, tá vendo? Agora a gente fez aqui de quatro pontos, aí a gente vai fazer... Saindo do leque, a gente já volta pra três pontos, tá vendo? E a gente vai seguir com três pontos agora. Bloquinho de três pontos altos. Só nas cabeceiras que vai ser com aumento. Aqui a gente faz uma correntinha. 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 Aqui, ó Olha o que a gente vai fazer Aqui dentro Pega aqui, ó Pega aqui, ó Eu vou fazer, gente, esse lado aqui E eu volto com vocês, tá? Porque tudo que eu fiz do outro lado É o que eu tô fazendo aqui Aqui, ó, entre um leque e outro Igual do outro lado Eu tô colocando, ó, tá vendo? O bloquinho de três pontos altos Então eu vou fazer isso até aqui Onde eu comecei E volto com vocês, tá bom? Até aqui onde eu comecei a outra fileira E eu volto Oi, gente, voltei aqui, ó Tô chegando aqui, ó Aqui a gente vai fazer o nosso aumento Tá? Já fiz aqui a minha carreira Agora aqui a gente vai fazer o aumento Fiz aqui a minha correntinha Vamos fazer quatro pontos altos aqui dentro E aqui dentro desse espaço A gente vai colocar quatro pontos altos Uma correntinha Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cheguei aqui no final, ó, gente, coloquei quatro pontos altos, tá vendo? Ó, eu vou pegar aqui, ó, e aqui mesmo eu já subi três correntinhas. Vou deixar só duas, tá muito alto. E aqui, ó, eu já vou fazer o meu primeiro aumento. Aqui, gente, é o seguinte, isso aqui é o leque, certo? Isso aqui, ó, o seu guia aqui, ó, do aumento é o leque. Aqui eu fiz quatro pontos, tá? Aqui em cima tem que ser cinco. Nesse último ponto aqui eu vou colocar mais um pontinho. Certo, gente? Ó como ficou. Tá vendo? Assim, ó, os cinco pontos, tá? Aí aqui a gente vai fazer uma correntinha. E aqui, ó, nessa fileira, deixa eu mostrar aqui. Eu gosto de mostrar assim, gente, porque daí você entende o que você tá fazendo. Agora aqui, ó, isso aqui é o aumento, né? O último leque do aumento. Agora aqui em cima de cada bloquinho a gente vai colocar um ponto alto em cima de cada ponto alto. Com uma correntinha de separação, tá bom? Vou fazer uma correntinha aqui. Já tá feita a minha correntinha e aqui, ó, em cima de cada ponto a gente vai fazer um ponto alto. Sem aumento, tá, gente? O aumento é só nas cabeceiras. Uma correntinha. Uma correntinha. E, ó. Agora, gente, não tem erro, não. E vai ficando assim, amores, olha. Esse daqui vai até o final, tá? Um pontinho, é, sempre com três pontos. Um sempre em cima do outro, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Olha. Vai ficar assim, a gente vai criar essa, essas fileiras aí, tá bom? Vai ficar sempre assim, ó. Tá vendo? Aí, eu vou... Vou continuar aqui, ó, até lá, até aqui no aumento. Quando eu chegar aqui, na hora do aumento eu volto com vocês, tá bom? Ó, gente? Ó, gente. Cheguei aqui, ó. Já vou passar aqui pro meu leque, ó. Tá? Terminei aqui, ó. Tá vendo? Fiz os meus três pontos. Fiz os meus três pontinhos. Os meus três pontinhos. Nossa, deixa eu desmanchar isso aqui, amores. Desculpa, gente. Bati a mão. Eu esqueci da minha correntinha. E eu não posso esquecer. Eu tenho que deixar a correntinha. Agora, eu vou fazer... Vou passar aqui pro leque, ó. Um ponto sobre... Um ponto alto sobre cada ponto alto. E no último ponto alto, a gente faz um ponto a mais. Faz dois. No último, a gente faz dois. Deu pra entender já, né, gente? Aqui, ó. Aqui no último, a gente coloca um ponto a mais, ó. Tá vendo? Esse aqui ficou com cinco. Esse também, ó. Tá vendo? E aqui... Correntinha. Use, não esquece. No último aqui, a gente põe um pontinho. Correntinha. E aqui é o outro leque, ó. Não, o leque ainda é aqui. Ainda falta mais um. E aí Aqui no último ponto, ó. Eu coloco um pontinho a mais. Que é o aumento, tá, gente? Agora sim, eu estou no último leque. E aqui é a mesma coisa. A gente vai fazer cinco, quatro pontos. E aí, no quarto ponto, a gente coloca mais um. Correntinha. E aqui, ó. Deixa eu tirar esse tapete de baixo. Pra vocês visualizarem melhor. Aqui, ó. Ó como tá. Que lindo, gente do céu. Maravilhoso. Ó como tá redondo, tá vendo? Tá vendo, gente? Já tirou toda a forma quadrada, ó. Tá vendo? E aqui já começa a aumentar, ó. Aí, na próxima, já vai ser seis. Porque nesse último, a gente coloca um a mais. E assim por diante. Até... Acabar o tapete. Gente, mas tô apaixonada por essa cor. Eu acho que eu vou fazer um jogo de cozinha com essa cor, gente. Porque tá maravilhoso. Agora aqui, amores. Eu vou seguir... Fazendo... Um ponto alto... Sobre cada ponto alto, tá bom? Só os três pontinhos mesmo. Porque agora... O aumento já ficou pra trás, certo? Com uma correntinha de separação... A gente separa os bloquinhos. Ó, tá vendo? E vai ficando assim, ó. Ó. Olha, gente. Que coisa mais rica, gente. Eu já errei tanto, né, gente? Pra fazer esse pedacinho aqui. Mas eu tô tão feliz... Que eu nem tô me importando com os erros. Os erros faz parte, gente. Da vida da gente, sabia? Faz parte. A gente vai errando e vai aprendendo, né? O importante é eu passar pra quem nunca fez. Eu vou continuar aqui, amores. E quando chega lá no aumento, eu volto, tá bom? Tá bom? Ó, gente. Cheguei aqui, ó. Vamos fazer agora o aumento dessa parte, tá? Ok. Opa, ó, gente, fiz um, dois, três, quatro, cinco, que é o aumento, no último, um aumentinho, tá? Correntinha, uma correntinha, um ponto sobre cada ponto, um ponto alto. Ó, fiz quatro pontos, agora aqui, ó, eu vou colocar mais um ponto aqui, ó. Certo, gente? Gente, esse tapete é muito fácil, é muito econômico, e é muito bonito também. Ele é um simples e bonito, né? Ó, aqui tô colocando o último ponto, ó. Fiz a correntinha e já tô aqui no outro. Ó, colocando aqui o último ponto, ó. E vai ficando assim, tá vendo? Olha que coisa mais fofa, gente, lindo demais. Uma correntinha, e a gente vai pegar aqui, ó, nessa terceira correntinha, e fazer um baixíssimo. Aqui mesmo, já sobe o ponto alto, ó. E continua aqui mesmo. Opa, lelê, peraí. Aqui, amores, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, com o último, que aqui no último vai ser dois, tá? Sempre no último, você vai aumentar um ponto. E ó, como já tá ficando maior. Olha. Tá vendo? Muito lindo, gente. Lindo demais. Olha. Muito fofinho, tô amando. Deixa eu ver que horas são. É, só mais um pouquinho. E eu tenho que dormir. Pra amanhã acordar cedo. Gente, agora eu não sei como é que eu vou fazer. Porque eu não tenho tanta memória assim no meu celular, não. Vou ter que postar por partes. Aqui, amores, ó. Fiz os três pontinhos. Aí, eu faço uma correntinha. E vou... Aqui pro outro, ó. Ó, tá vendo? Três pontinhos, correntinha. Sempre os três pontinhos em cima dos três pontinhos. Aumento só nas laterais, tá? Só nas cabeceiras, aliás. Ai, desculpa, gente. Tava fora da... Fora de foco. Fora da câmera. Da câmera do celular. Tá vendo? E vai ficando assim, tá vendo? Olha. Eu ensino mal, né, gente? Eu sei que eu ensino mal. Mas tá dando pra vocês verem, tá? Tô mostrando bem, ó. Não tô? Tô mostrando direitinho. Tô atrapalhada. Meio atrapalhada na hora de mostrar o crochê. Fazer crochê. Mas tá dando pra vocês entenderem, né? Como que faz os aumentos aqui na lateral. A emenda também. Eu fui atrapalhada, errei nos dois. Mas eu vou postar com corte, sem corte, sem nada. Tá bom? Eu vou continuar aqui até o aumento e eu já volto. Oi, gente. Oi, gente. Voltei. Voltei aqui, amores. E aí, vamos, já estamos no aumento. Ó. Tô aqui, ó. Eu gosto de mostrar, gente. Eu gosto de mostrar pra você entender. Ó. Eu estou aqui, ó. No leque, tá? No primeiro aumento. Certo? Aqui, ó. Fiz um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui no último, ó. Uma a mais. Que é o aumento. Correntinha. Vamos pro segundo aumento. Perfeito. Depois, amores, eu vou ver em outro tapete aí, em outra emenda, porque foi que eu errei naquela hora. Porque eu fiz sozinho, eu fiz, mostrei aqui pra vocês, ontem eu não errei, hoje eu já fui fazer esse daqui e eu errei, entendeu? Aí, amores, olha só como já está ficando o nosso crochêzinho, tá vendo? Que colosso, gente, coisa mais fofa. Ó, ainda tem dois aumentinhos aqui, ó, tá vendo? Ó, esse e esse, certo? Correntinha, bora pra lá. Eu tenho que descobrir, gente, porque... Pra não haver mais esses erros aí, né? Na hora da emenda. Fiquei perdidona. Igual o cego no tiroteio. Hum, como diz o outro. Como diz o ditado, né, gente? Depois dá tudo certo. No final dá tudo certo. Ó, amores, aqui, ó, no último ponto. Um ponto de aumento, certo? Aí a gente faz uma correntinha e já pula pra lateral aqui, ó. Eu vou finalizar essa fileira e eu vou dormir. Só que eu tô preocupada com a memória do celular. Não sei. Não sei como é que eu vou postar pra vocês esse videoaula, gente. Porque vai ficar longo e eu não sei, quando eu for editar, juntar as partes, se vai caber na memória. Eu não sei. Vamos ver. Se não couber, gente, eu vou ter que postar em pedaços. Eu queria postar tudo em uma coisa só, sabe? Em um vídeo só. Olha como tá ficando, gente. Já dá pra ver bem o desenho, né, amores? Esse desenho, esse tapete é muito fofo, gente. Simples demais. Amores, eu vou dar essa volta aqui, ó. Quando eu chegar no aumento, eu volto aqui com vocês. Voltei, meus amores. Aqui no aumento. Esse modelo, gente, é um modelo fácil de ficar oval rapidinho, né? Ai, gente, desculpa, tava fora aí da câmera. É um modelo que você modela ele pra arredondar rapidinho. Aqui, amores, ó, no último. Coloquei um aumento. E esse procedimento, gente... A gente vai fazer... Desculpa, gente. A gente vai fazer até no final. Tá? Vai ter nada de diferente. A única coisa que vai mudar aqui, que eu vou fazer de diferente, é a troca de cores. Só isso. Mas o procedimento é a mesma coisa. A tela no final... Pra gente fazer o biquinho simples... Pra finalizar, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha aqui, ó. Eu vou pegar aqui na última... Correntinha. E aqui é assim, ó. Ó. Certo, gente? Ó. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver aqui... Quantas fileiras a gente fez? Quantas fileiras eu fiz? Uma, duas, três. Uma. Duas, três. Fora essa primeira aqui, ó. Da emenda. Fora da emenda. Então, fora da emenda, a gente já tem uma, duas, três. Tá? Na hora de trocar de cor. Tá? Eu vou fazer essa troca agora. Vamos ver aqui, ó. Aí, a gente vai fazer... A gente vai fazer... Uma, duas, três. Três, ó. Do bordô. E vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. No cru de novo. E depois a gente vai voltar, vai fazer... Mais uma bordô. E a última, que é o biquinho simples. Tá? Aqui na última... Vocês já devem estar se perguntando quantas tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Tem quatorze pontos aqui, ó. Três, seis... Quatorze. Quatorze pontos aqui, ó. Fora essa última aqui, ó. Fora as duas... Essas duas... Coloridas aqui. Quatorze pontos aqui, tá? Mas é tranquilo de fazer, viu, gente? É muito gostoso de fazer. E você vai vendo o desenho, ó. Vai ficando... É melhor ainda. Eu vou fazer a troca de cor aqui. E... Aqui eu tenho uma correntinha. E é aqui que eu vou trocar de cor. Não, acho que eu não vou fazer essa emenda aqui. Ai, não. Pera aí. Deixa eu mudar diferente, porque... Ó. Vou puxar aqui a laçada, passar a agulha por aqui. Pegar essa laçada, levar lá pra trás. Assim, ó. Vira o trabalho. Pega aqui, ó. Aí, corta longo. Cortei longo. E ficou assim, ó. Você não vê onde foi que eu cortei, tá vendo? Aí, a gente vai começar. Só que agora eu não vou começar mais aqui. Eu vou começar aqui, ó. Já que eu cortei o fio... Eu vou... Deixa eu colocar esse fio pra cá. Pegar o bordô. Eu vou pegar aqui, gente, ó. E assim ficou pronto.